Tá em choque, cara? Em choque não, pô. Ajudou. É do com grátis. Do nada, tá ligado? Hoje não, mano. Na barba não, brother. Cara, outro eu tenho que flechar toda hora, mano. É foda. Vamos de Kog mal, então? Brabuleta? Brabuleta? Time dos caras o pior possível pra jogar de Kog, mano. Kiana, Akali e Rekisai, brother. Muito difícil eu conseguir hitar esses caras, brother. Tenso. Eu tô chorando, né? É foda, brother. Kog magro? Kog magro foi foda. Jack bot? O cara trocou o link pra Jack bot, velho. Ah, não, mano. Vou ter que fazer a minha build improvisada de Kog. Espero que vocês entendam. Ah, tem que ter que dar esse hit, brother. Nossa, por trás do mínimo, parceirinha. Ah, troll, brother. Caralho, farm god o maluco ali, mano. Que isso? Bravo, brabo, brabo. Vai começar a palhaçada agora essa arma aí do bonecão. Aê, é foda, porra, porra. Caralho, mano. Flash ignite. Maquiando atrás, brother. Não tá arrumando nada, não. Mano, quando eu tô jogando de Kog, você não faz o PD Minion, velho. É o único jeito de eu tiltar. Meu boneco só precisa fazer isso. Opa. Aí se fodeu, hein, rapaz. Espera a Elise. Espera a Elise, meu Deus. Precoce, tem flash? Morri. Tem flash. Ok, ok, ok. Eita, porra. Meus olhos, cara. Meus olhos estão sangrando, mano. Ai, tomou no cu, hein. Ah, esse bardo aí não respeitou muito a borboleta do pai, não, hein. Bagulho é doido. Tem um flash volt do bardo. O jeito que esse cara tá jogando, é que sai, tá aqui, mano. Uhum. O que? Pode ter surtou. Meu, o Rick foi uma merda também, mano. A Kali tá muito fraca. Tem que levar a torre, o bairro tá lá. Ninja Tab era bom esse jogo, mano. Mas, como é só do que, eu não vou fazer Ninja Tab, mano. Mas, era muito bom. Que herói feio da porra. Ah, não. Bane. Tá em choque, cara? Em choque não, pô. Meu amigo. Que time é esse? Passou rasgando, mano. Holy shit. Riozinha de graça assim? Eu vou negar? Não, pô. Ah, não consigo bater em ninguém, mano. Tenho quase certeza que eu só lançar a Kali, velho. Ai, trolei full o jogo. Tem cinco bonecos ali. Ops. Ops, my bad. Tava tarado pra irritar alguém, mano. Parecia cinco bonecos. Ah, velho, 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 velho. Se acerta o W, matava? Ele não tem corta cura aqui, Zinho. Ops. Pera lá. Opa, tá fazendo se matar também. O que tá acontecendo, mano? O cara tentou ir um V3 mesmo, pô. Aí é foda, brother. Ah, mano. Ai, 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 ai. Entendi. Nada. Uma Kiana aqui, cara. Que porra é essa? Que porra é essa? Como é que tem uma Kiana aqui, mano? Vai. Tchau, amor. Vamos tirar o X1 de grave um dia. Beleza. Um dia a gente tira esse X1 aí. Ai, ai. Cara, sobe buffo, velho. Pelo amor de Deus. Cara, tem Krab. Cara, tem Kiana. Que ano? Eu não tenho flash. Eu não vou destratar o barro. Eles têm bardo. A chance disso aqui dar merda é bem grande. Yep. Tudo soltou. Eu não vou destratar o barro. Eu não vou destratar o barro. Essa habilidade é muito divertida. Morreu. Haha. Isso. Ah, agora eu vou explicar a build pra vocês, tá? Um dos caras, eu provavelmente ia ser muito difícil conseguir irritar Se estourasse uma teamfight muito longa, tá ligado? Ou se os caras conseguissem engajar na gente Então, o meu pensamento foi Eu vou fazer uma build e eu consigo ter um burst muito alto Tá ligado? E o range muito alto E é basicamente isso Proc da Triforce com o proc da chuva Com os low, os caras não conseguem chegar em mim